Uma grande alegria falar novamente com todos, todas, mais um programa Flávio Dino Taon. Hoje vamos debater com uma autoridade religiosa um assunto de enorme importância. Quando nós vivenciamos processos eleitorais, costumeiramente, não só no Brasil, mas também em outros países, surgem questões relacionadas à laicidade do Estado. O que é o Estado laico? Qual a relação entre fé e política? Qual a visão que Jesus Cristo e o pensamento cristão têm a oferecer sobre a participação política, sobre a participação na vida da sociedade, na vida da cidadania? Está aqui comigo hoje para essa conversa o pastor Eliel Gama, que é uma pessoa que eu conheço há muitos anos. Jesus, recentemente, lançou um livro muito, muito importante. Ele vai falar sobre o livro e, com isso, a gente vai ajudar a que todos nós, todas nós, que somos cristãos, mas também os não cristãos, pessoas que têm outras religiões, possamos refletir mais sobre esses temas que são vitais para as nossas vidas e que são também parte desse debate político-eleitoral que se verifica atualmente no Brasil. Então, pastor Eliel, seja muito bem-vindo. Eu queria começar, se você começasse, exatamente falando sobre o seu novo livro. Falasse um pouco sobre ele, o que ele significa e quais as recomendações que você tem a transmitir para as pessoas que estão nos acompanhando. Primeiro, um grande prazer. Fiquei muito emocionado e feliz pelo convite de estar aqui, como uma pessoa que eu admiro muito, que é o governador Flávio Dino, pela história pessoal e pela sua história também como governador do Estado do Maranhão. Bom, esse livro, Igreja Social, é uma tentativa de mostrar para a população brasileira uma igreja que está fora do templo, é uma igreja que atua também em áreas que diria que são do Estado, mas que a igreja cumpre um papel importante, dando apoio a pessoas que sofrem de diversas mazelas. Sempre a gente fala que a igreja, ela sempre está de portas abertas, sem nenhum critério que proíba alguém de entrar. Então, talvez muito baseado pelo versículo, Vinde a mim todos que está descansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, a igreja, ela recebe as pessoas que sofrem, por exemplo, com dependência química, mesmo dopadas, sofrendo uma overdose, a igreja vai receber essa pessoa. Então, essa igreja, ela cumpre um papel social muito importante na nossa realidade brasileira. Esse papel social, Eliane, é o que você destaca, inclusive na implementação de políticas públicas, que é algo que eu conheço bastante e procurei, inclusive, estimular, apoiar, ajudar. Você acha que isso faz com que haja uma igreja mais próxima das pessoas? Porque, às vezes, a gente vê certas pregações muito punitivistas, quase como um Deus que anda com um chicote nas mãos para punir os pecadores. Essa tua visão tem... Qual relação com essa visão mais do Deus que castiga? Deus, de fato, é este castigador, punitivista, chicoteador, na tua concepção? Não, jamais. Deus é o Deus de amor. O grande conceito de Deus é o amor. Então, isso está muito longe daquilo que a gente entende como Deus, como Evangelho, como Jesus. A gente diria que isso é o anti-Evangelho. E essa tentativa de tornar Deus um ser carrasco é um absurdo, porque a grande expressão de Deus é o amor e o perdão, é a misericórdia. Então, Jesus manda a gente perdoar dezenas de vezes, 70 vezes 7, por exemplo, números infinitos. Então, essa é uma expressão de quem é Deus. Ele é amor. Está longe de ser isso. É até um mandamento máximo da nossa fé, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo a si mesmo. E eu sempre me espanto quando eu vejo essas visões desse Deus que deveria ser, acima de tudo, temido. É claro que você tem que ter temor a Deus, sem dúvida. Mas o temor como expressão do amor, né? E não temor isoladamente com essa visão punitivista, e que acaba afastando as pessoas da igreja, e acaba, a meu ver, criando uma concepção de que a igreja seria para poucos. Como você disse, na verdade, a igreja tem que estar de portas abertas, sobretudo para os que precisam. Ou seja, todas as pessoas, porque ninguém é perfeito, né? Todo mundo é falível. Quando você fala nessa visão, assim, de igreja social, uma vez a gente conversando, tu falaste para mim um pouco sobre a teologia da missão integral. Divide um pouco esse ensinamento aqui com as pessoas que estão nos acompanhando. Eu entendo que o evangelho de Jesus, ele é muito pleno. Eu acho que ele está além da prática e da teoria. Eu penso que isso é vida, né? É um comportamento. Então, vai muito além daquilo que algumas pessoas tentam colocar somente como um credo, uma norma, né? Mas vai muito além disso, né? É a existência, porque a proposta do evangelho é a transformação da vida, né? É a nova criatura, como o texto diz, né? É um novo ser. E esse novo ser tem que ser como Jesus é. Essa é a expressão do evangelho pleno, né? O que nós buscamos é isso, é ser como Jesus foi e como Jesus é. Um ser pleno e perfeito e amoroso, né? E a missão integral, ela é uma teologia nova, brasileira, não, latina, né? Que o fundador foi o René Padilha da Colômbia. Mas é aqui no Brasil, ela teve muita expressão, né? E a missão integral, ela nasce dois anos antes, inclusive, da teologia da libertação, né? E aqui na nossa América Latina, a gente tem essas duas teologias que se preocupam muito com as pessoas que passam fome, que passam dificuldades, né? E teve uma grande conferência em Lausanne, nos anos 70, onde começou a se discutir essas questões da evangelização mundial, né? Preocupada muito com a questão da pobreza, da fome, na época que as pessoas passavam. E aqui no Brasil começou essa grande discussão, e aí começa um grande estudo, né? De diversas áreas, levando o evangelho para a vida real das pessoas. Não somente para um mundo espiritual, eu diria assim, mas entendendo que essa espiritualidade, ela é física, ela é presente, ela é agora, né? E que a gente, como cristão, a gente precisa contribuir com a sociedade, porque isso é uma expressão do amor ao próximo, né? Então, ela se torna uma teologia que começa a dialogar com todas as áreas da vida humana, inclusive com a preservação ambiental, né? Com a arte, com a cultura e vários valores, entendendo que tudo isso é a expressão de Deus para nossas vidas. Eliel, com essa visão ampla que você tem, doutrinária, teológica, como você vê a relação entre igreja e política? Por exemplo, você acha que um líder religioso deve dizer se você votar no candidato A ou B, você não entra na minha igreja? Você acha que isso é uma atitude correta do ponto de vista teológico? Eu acho que além dela, ela traz um dano maior para a pregação do evangelho. Porque nós precisamos, como igreja, a gente precisa ser apartidário nesse aspecto, né? A gente precisa ser reflexo do amor, do evangelho de Jesus para as pessoas. Então, por exemplo, se eu condeno um político, como é que eu posso falar de Jesus para ele? Como é que eu posso ser referência para ele se eu ataco essa pessoa? E Jesus nos manda amar todos, os nossos próprios inimigos. Então, a igreja lá está acima dessa linha política partidária. Então, essas atitudes que vão acontecendo é virtude também de certas fragilidades que a igreja brasileira se comporta, se apresenta em alguns momentos da história. Não me refiro à igreja de Jesus, à igreja espiritual, mas essa igreja institucional, implantada e controlada por determinados líderes que ainda não tiveram a compreensão plena do que é essa grande conquista do Estado laico, que é uma influência também da reforma protestante, de lutas e lutas de vários teólogos e pastores e filósofos que contribuíram muito para essa conquista. Que quanto mais a gente entende respeito ao Estado laico, mais fortalece a pregação do Evangelho. Porque imagina só a liberdade que nós evangélicos temos de pregar o Evangelho em qualquer lugar. Então, isso é uma grande conquista. É interessante essa tua visão da laicidade. E eu queria explorar um pouquinho mais isso, porque eu considero assim, que como você disse, se um líder religioso, como qualquer ser humano, qualquer cidadão, cidadã, tem direito a expressar sua opinião política, participar politicamente, votar, ser votado. Mas, às vezes, isso é confundido como imposição, que é, por exemplo, essa atitude que outro dia eu vi de um líder religioso, dizendo que quem tivesse tal opinião não era para ir mais no evento religioso dele, porque era incompatível na ótica dele. Isso, na tua visão, se choca contra a liberdade religiosa, contra a laicidade, porque me parece um paradoxo, porque, como você diz, historicamente a laicidade surge exatamente das correntes religiosas que eram discriminadas pelo Estado, porque não era a religião oficial. E hoje parece que essas correntes que foram beneficiadas e cresceram com a liberdade religiosa querem destruir a liberdade religiosa. Como é que tu vê a laicidade hoje? O que é ser Estado laico hoje, na tua visão, e defender a liberdade religiosa? É importante também entender, governador, que qualquer pastor, líder, como cidadão brasileiro, ele pode ser filiado a um partido como eu sou e exercer a vida política, a vida partidária. Isso não vai em contra o evangelho. Agora, há uma compreensão de que nós temos duas cidadanias, que é uma cidadania que a gente chama celestial ou cristã, e temos a nossa cidadania brasileira. Então, nós podemos nos posicionar, agora, nós não podemos falar em nome de Deus, nessa cidadania, o nome da igreja. Então, isso precisa ser preservado para o bem do Estado e para o bem da igreja. Porque o Estado laico, na minha concepção, ele contribui com ambos os lados. Ajuda muito o Estado e ajuda muito a igreja. E as experiências que se tem dessas tentativas de estabelecer um governo religioso são todas negativas. Experiências que nós tivemos em várias partes do mundo. Então, isso é uma coisa que a história já condena. O que é importante também lembrar que essas tentativas também de querer trazer um certo salvador para a igreja, um certo messiânico, messias, isso também prejudica muito a independência da igreja, a soberania da igreja. Porque a igreja, ela está aqui na Terra para pregar o evangelho. Essa é a missão suprema da igreja. Como ela vai poder pregar o evangelho se ela já está de um lado? Ela não pode ter lado. E aí o senhor que foi juiz sabe muito bem dessa questão da imparcialidade. Então, a igreja precisa ser imparcial nesse aspecto. E precisa ser justa, ser honesta. E, claro, isso vai para a cidadania terrena de cada cristão que tem que tomar consciência e votar em pessoas que estejam na direção daquilo que o evangelho prega, que é o amor ao próximo. Se alguém estiver nessa linha, é importante a gente votar e colocar essas pessoas no poder. Às vezes, Alê, eu tenho a impressão que há interesses materiais causando uma certa confusão. É possível servir a Deus e a mamô ao mesmo tempo? Não é possível. Quem disse isso? Não pode. Jesus não concorda. Mas, governador, eu penso que a igreja brasileira ela cresceu muito. E nós tínhamos as igrejas históricas. Quando eu fiz seminário, era muito fácil entender o movimento evangélico brasileiro. Porque você só pegava as diferenças doutrinárias e você entendia. Porque tinha uma base sólida com relação aos fundamentos doutrinários das igrejas. Mas hoje não. É muito místico. É muito rico, talvez. muito diverso. Então, você não consegue muito entender esse segmento evangélico que é tão forte. E, lamentavelmente, há muitos atores aí que não representam uma consciência daquilo que é o evangelho genuíno de Jesus e acabam desrespeitando conquistas e valores da sociedade, como direitos humanos, como o Estado laico. E saber conviver com a diferença, com a divergência. Nós precisamos aprender. Nós, como cristãos, precisamos amar as pessoas que são, por exemplo, de matriz africana. Pessoas que são de outras religiões. Porque o evangelho nos manda amar todo mundo. Combater as intolerâncias, as injustiças. Eu gosto muito de um versículo que diz assim, nem por força e nem por violência, mas pelo espírito. Então, isso ajuda muita gente a entender como conviver com as pessoas. Uma coisa que Deus não nos deu foi o poder de persuadir ninguém. Esse é um atributo do Espírito Santo. A capacidade de persuadir. O que a gente pode é ser exemplo de vida. A pregação precisa ser de vida, de comportamento, de ação. E, claro, falar de Jesus sempre. Eu acho curioso, Eliel, quando tu dá esse depoimento sobre falar de Jesus sempre, porque, às vezes, eu tenho a impressão que há um cristianismo, entre aspas, sem Jesus Cristo, como se isso fosse possível. E, talvez, até com uma visão que, embora até cite as epístolas de Paulo, não levem em conta o grande mérito teológico, eclesiástico, religioso e missionário do Paulo. Porque Paulo abre o cristianismo para outros povos, outras nações, exatamente com essa visão ampla. Vamos pregar o evangelho para todo mundo. E não apenas para uma minoria que, supostamente, seria aprioristicamente eleita para ser os que teriam a salvação. Então, eu acho que essa leitura da Bíblia em pedacinhos acaba sendo uma leitura meio por conveniência e por interesses, como eu disse, às vezes até materiais. E não leva em conta que a Bíblia tem uma historicidade, que é a história do povo de Deus, que tem uma lógica ali embutida desde o Antigo Testamento, embora com diferenças históricas, óbvio, porque são períodos diferentes, mas, sobretudo, a mensagem cristã e a tarefa que Paulo se lançou imediatamente após a morte e ressurreição de Jesus Cristo, sempre com essa visão ampla. E aí, eu te perguntaria isso. Está faltando ler os Evangelhos e ler Paulo, tu achas? Eu sempre falo que o Evangelho é tão simples que as pessoas acabam confundindo. E também, há aqueles líderes que acabam assumindo um papel de senhor do Evangelho, o senhor da igreja, o dono da igreja. isso é ruim, isso é péssimo para a caminhada, porque eles nunca vão conseguir colocar Jesus em um ambiente desse nível. Então, ali vai virar uma certa religião, mas não aquela revolução que Jesus quis fazer, porque, na verdade, Jesus nunca quis, nunca nos ensinou a fazer ou criar a instituição. O que ele veio foi trazer para nós uma revolução de comportamento de vida, é fazer o bem. e a gente lembra daquele texto de Mateus 25 que Jesus fala sobre o julgamento das pessoas, que é dar pão, alimentação, dar o que comer, a água, cuidar do estrangeiro, há tanta xenofobia no mundo, e esse é o terceiro ponto lá desse texto, também cuidar dos enfermos e dos presos, e daí parabéns, governador, pela mudança lá em Pedrinhas. Então, tantas coisas que são básicas do evangelho e que a gente acaba não levando isso como base, como sustentação. O que nós precisamos entender é uma coisa, que o evangelho de Jesus é amor ao próximo. Se a gente não conseguir desenvolver isso na nossa vida cristã, a gente foge do que é Jesus Cristo. Se a gente conseguir, a gente está junto com ele e ele está com a gente. eu acredito nessa linha baseada em Romanos capítulo 13, 8 e 9. Eliel, eu vou te fazer duas perguntas, uma fácil, uma difícil. A fácil era assim, indica um ou dois livros, além do livro de Eliel, que eu indico, Igreja Social, outro livro que você indicaria para as pessoas que estão nos acompanhando e que tem interesse de se aproximar dessa visão cristã verdadeira, balafetriada no evangelho, um livro ou dois, essa é a fácil. A difícil, a complicada. Se tu tivesse que hoje à noite indicar para uma pessoa ler um livro da Bíblia, qual livro você indicaria hoje? Claro que tem muitos livros muito bonitos, mas hoje qual é a tua dica aqui para o pessoal que está nos acompanhando? Bom, livros, eu gostaria muito que as pessoas lerem, assim, Timóteo Carriquer, Missão Integral, uma exposição muito textual do que é a Bíblia, do que é a Missão Integral, é muito rico esse livro, eu li ele há muito tempo, tenho ele em casa e é um bom livro. Repete aí para... Timóteo Carriquer, Missão Integral. Pronto, Timóteo Carriquer, Missão Integral. Dica do pastor Eliel. Também gostaria muito que as pessoas lessem Visões e Ilusões da Política, do Dediv, que é um professor canadense que escreveu essa obra muito interessante fazendo um debate sobre todas as ideologias políticas que existem. E aí ele vai fazer uma análise que todas essas ideologias, elas de alguma forma nos levam a uma certa sedução de idolatria. É interessante esse livro. Visões e Ilusões da Política. Visões e Ilusões da Política. Segunda dica do pastor Eliel para todos vocês. E agora é difícil. É difícil. Uma passagem bíblica que você gostaria de deixar aqui no coração do nosso uso. Eu gostaria muito que as pessoas lessem o Sermão da Montanha. Pronto. Esse é perfeito. É fácil. Pronto. Eu compartilho dessa tua dica. Aliás, eu tenho dito que é um programa de governo perfeito. O Sermão da Montanha às bem-aventuranças. E eu queria com isso... Pronto. Sermão da Montanha, pessoal. Dica do pastor Eliel. Eu, humildemente, não sou pastor, mas como cristão assino embaixo. Acho uma leitura extraordinária para todos os dias, especialmente para os políticos. e para todo mundo ser sal da terra e luz no mundo. Eu quero agradecer, Eliel, a ti e que tu deixasse uma mensagem aqui para todos que nos acompanharam. Pois é, gente. A vida não é fácil. É uma luta. Mas Deus, Ele não é só. Ele é uma unidade. São várias pessoas. A igreja também não é uma pessoa só. é um corpo. São várias pessoas. A vida é um coletivo. É a partir do coletivo que a gente vive. Se a gente se unir todo mundo pelo bem, a gente pode ajudar muito a mudar o Maranhão, a mudar o Brasil. É junto, de mãos dadas. O Evangelho de Jesus trabalha no coletivo. Muito bom. Pastor Eliel, muito obrigado. Meu abraço a todos vocês que acompanharam. Tenho certeza que vocês gostaram muito dessa inspiradora conversa com o pastor Eliel. Realmente uma figura admirável do cristianismo do Maranhão, do cristianismo do Brasil. Estou muito feliz de te receber aqui, Eliel. Meu abraço a todos e todas. Obrigado, gente. a todos e todas. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Obrigado, gente.